Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Tom e sejam bem-vindos a mais um vídeo bom. No vídeo de hoje eu vou apresentar uma gangue apresente em Vintuário, La Squadra de Execución. Espero que seja assim que se pronuncie, mas sem enrolação, bora pro vídeozão. Em português seria o Esquadrão de Execução. Eles são um grupo de assassinos que pertencia a Passione, um grupo que contia a maioria dos antagonistas presentes na parte 5. La Squadra desertaram da Passione após serem ameaçados pelo chefe, já que eles estavam tentando descobrir a identidade secreta do Diavolo. La Squadra acaba enfrentando a gangue do Butcherati diversas vezes durante a série, e no fim todos os membros acabam eventualmente sendo mortos. Seja por Giorno e seus aliados ou pelo próprio chefe. Mas agora vamos apresentar um pouquinho de cada um deles. Sorvete Gelato São os dois membros de La Squadra que nem chegaram a aparecer com vida. Esses membros falecidos foram executados pelo chefe porque eles tentaram descobrir a sua identidade. Suas mortes criaram um rancor entre La Squadra e Passione, e pouco se sabe sobre Sorvete Gelato, como por exemplo suas personalidades, seu estande, ou mesmo como eles morreram, apenas seus corpos sendo entregues em picadinhos para La Squadra. E mesmo sem saber muito sobre esses dois, eles foram descritos como psicopatas por seus companheiros. No que dá a entender um pouco sobre a verdadeira natureza dos dois, o fato de eles decidirem investigar a identidade do Diavolo por si só, poderia indicar um excesso de confiança, o que significa que seus estandes deveriam ser bem poderosos. Mas infelizmente seus estandes nunca foram revelados, deixando assim um ar de mistério. Formagio Com os outros assassinos, ele não mostra nenhum remorso pela vida humana, e é bastante sádico quando tormenta seus inimigos. Essa sua característica provavelmente vem de seu desejo de vengar as mortes de seus companheiros, e depois da morte de Sorvete Gelato, todos da gangue ficaram enfurecidos, Pois depois disso, o restante do grupo começa a perseguir a filha do chefe, na esperança de extrair informações dela, que possivelmente levaria a verdadeira identidade de Diavolo. Seu estande se chama Little Fit, que tem o poder de encolher qualquer objeto ou pessoa que seja cortado pelo seu dedo indicador. O efeito é gradativo, com exceção de seu usuário, que pode ser encolhido instantaneamente, de acordo com sua vontade. Sua habilidade faz com que a vítima seja afetada aos poucos com o passar do tempo. Essa habilidade é capaz de diminuir um veículo, de forma que possa ser facilmente transportado com ele, e passando imperceptível com um humano adulto, ingerindo após ter colocado dentro de uma taça de champanhe. Iluso É um dos membros mais confiáveis de Risotto. Ele demonstra frieza, cautela, e toma bastante cuidado com suas vítimas, agindo semelhante a um serial killer. E o estande dele se chama Men Demirror, um estande humanoide de poder físico moderado, com o qual o Iluso pode isolar seus oponentes dentro de espelhos. Basicamente ele pode criar um mundo dentro dos espelhos, e levar seus inimigos para lá. E mesmo que outros estejam olhando para o espelho, apenas aqueles que estão dentro do mundo dos espelhos podem vê-lo. E nesse mundo tudo é uma imagem espelhada de si mesmo do mundo normal. Prociuto Ele possui uma forte força de vontade, mostrada quando ele sobrevive a um ferimento fatal por ter ficado preso entre as rodas de um trem, e ainda tem a capacidade de manter o seu estande ativo. Ele tende a tratar seu parceiro como uma criança, devido a sua falta de confiança em suas habilidades, e tenta fazer de tudo para trazer o verdadeiro potencial de seu parceiro. Essa confiança no entanto tem fundamento, o próprio Bruno Bucciarati durante sua batalha contra seu parceiro, determina que as habilidades dele são mais perigosas do que a do Prociuto. Apesar de conseguir alcançar a gangue do Bucciarati num trem, eles perdem o grupo de vista devido ao estande do Coco Jumbo. Mas o seu estande os fizeram sair de dentro do estande da tartaruga, já que basicamente o estande do Prociuto é o Grateful Dead, que permite que ele envelheça todos que estejam no seu alcance, baseado na temperatura de seus corpos. O Prociuto também pode envelhecer a si mesmo se quiser, porém com total controle, assim podendo se disfarçar entre suas vítimas, e o único jeito de se livrar desse estande, seria diminuindo a temperatura do seu corpo, por exemplo com um bloquinho de gelo. Pesse Ele é o parceiro de Prociuto, que enfrenta a equipe do Bucciarati dentro de um trem. Ele é um homem de mente fraca que sempre usa ameaças quando deveria agir. Ele não possui nenhuma postura entrando em pânico quando está perdendo uma batalha. Ele não confia nem um pouco em suas habilidades se achando um fraco, aonde o Prociuto tem que ficar sempre o motivando. Seu estande é o Beach Boy, uma vara de pesca que pode se tornar intangível, atravessando quaisquer objetos ou pessoas, prendendo apenas no que ele queira. E ele usa isso para prender pessoas de longe. E ele usa isso para prender pessoas de longe, arrancando seus órgãos internos para matá-los. Melone Ele é um homem educado na maioria das circunstâncias, sempre aproximando-se com o profissionalismo, e sempre agindo muito bem quando supera suas expectativas. Por outro lado, quando as coisas dão errado ele fica muito nervoso, mas ainda com a cabeça fria o suficiente para emitir instruções táticas. É um dos poucos usuários da série que não são tão loucos, que sempre favorece táticas de lutas e até mesmo de retirada, nunca reagindo com violência, e sempre aconselhando seu estande a fugir em vez de continuar lutando, já que ele viu que a batalha poderia ser perdida. Ele controla o estande Babyface, que é um estande humanoide parecido com um computador, que pode usar para criar estandes autônomos de longe. Um estande humanoide parecido com um computador, que usa para criar outros estandes de longo alcance, que também são chamados de Babyface. Ele literalmente pode fazê-lo como um bebê, que nasce e cresce aprendendo a seguir as suas ordens. Para isso ele precisa encontrar uma amostra de sangue de uma mulher, para criar o estande. Ele é bem inteligente em pseudociências, que são usadas para adivinhar coisas como compatibilidade de caracteres ou características futuras de uma criança, que seria o seu estande. E isso serve para determinar a qualidade do seu estande, se ele vai ser mais forte, mais rápido, mais inteligente, dependendo da amostra de sangue da mulher. Gyatio Ele acredita que seu estande o torna invencível, e com isso ele age de forma arrogante e despreocupada durante suas lutas. Gyatio possui uma fixação por linguagem, ficando irritado e confuso pelo jeito que as pessoas pronunciam várias palavras. Provavelmente ele ia ficar nervoso comigo falando alguns nomes em italianos aqui que eu não sei pronunciar. O estande de Gyatio se chama White Album, que além de servir como uma roupa quase impenetrável, com patins acoplados em seus pés, tem o poder de quase instantaneamente congelar objetos ao seu redor. Ele literalmente pode congelar e descongelar o ar rapidamente, tanto para atacar seus inimigos quanto para se proteger. Risotto Nero Ele é o líder de La Esquadra, e durante uma missão ele conhece o Doppio, e acaba achando sua presença incomum, e então decide testá-lo com ataques a longa distância. Após suspeitar que o Doppio era na verdade o chefe, o plano de Risotto era matá-lo, mas dá errado devido a interferência não intencional de Narancia, e ele acaba sendo fatalmente ferido por Aerosmith. Ele tenta executar um último ataque contra o Doppio, controlando o Aerosmith com o Metallica para tentar atirar no chefe, mas é finalmente morto quando as balas passam através do chefe devido ao King Crimson. O estande de Risotto Nero é o Metallica. Ele é composto de uma massa de criaturas minúsculas que vivem na corrente sanguínea de Risotto. Ele é capaz de emergir para a superfície e camuflar ele refletindo a luz, praticamente se tornando invisível. Além disso, permite a ele que manipule o metal através do magnetismo, podendo controlar tanto o metal natural, que é encontrado nas rochas, quanto o metal que é presente no nosso sangue, o ferro, podendo assim criar navalhas, agulhas ou tesouras para cortar os seus inimigos por dentro, o que o faz um assassino muito cruel e perigoso. Mas então é isso pessoal, muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal que me ajuda muito, me ajuda muito mesmo. Não custa nada, é só um clicãozinho assim, você já vai abaixar aí, clicou e acabou, rapidinho. Mas muito obrigado mesmo, valeu, falou e até o próximo vídeo. Fui! Fui!